Música Títulos conquistados Campeão em Alagoas Campeão em 1994 Bicampeão em Feira de Santana Bicampeão em Camarçari Bicampeão em Amélia Rodrigues Bicampeão em Salvador Campeão em Madre de Deus Apresentações especiais Inauguração da Linha Verde Caminhada Axé em Salvador Aniversário de Castro Alves 150 anos Tem como apoio cultural Prefeitura Municipal de Dias Ávila Deputado Federal Cláudio Cajado A Fofarra Guerreiro do Sol Parabeniza a tradicional Pelo quarto contrade Dessa grande festa tradicional E aí vem A imensa A forte candidata A concorrente Guerreiros do Sol Aiyorsunuz Maestro A Fofar machines A A A A Aplausos Música 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 Estamos aqui hoje em Alagoinhas Trazendo nosso grupo para representar a nossa cidade E honrar este concurso Que há muito tempo participamos É com uma enorme satisfação Que estamos aqui trazendo nosso trabalho Para ser julgado, competir aqui E com fé em Deus Adquirir um bom resultado E levar as glórias que forem merecidas E peço a Deus que tudo se dê bem E aos nossos alunos Nossos concorrentes E a todos aqueles que vieram de diversas cidades Para chegar este evento Executaremos como primeira peça A peça Quando um caliente é sol Como segunda peça Tema do filme Dança com lobos E peço ao jurado Que nos permita executar A nossa Nosso trabalho Muito obrigado E Permissão concedida Obrigado 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 Bello A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.